Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje no Momento do Conceito nós vamos falar sobre Revolução de 30. Se você quiser ouvir mais sobre esse assunto, que em 2020 completa 90 anos, fica ligado que depois da vinheta tem mais. Beleza? Valeu! Você deve estar se perguntando qual a importância, a relevância de estudar esse evento histórico chamado Revolução de 30. De fato ele não é apenas um movimento que permite que Getúlio Vargas chegue ao poder no Brasil. Ele é muito maior e ele é conectado e contextualizado com a própria decadência ou o próprio desgaste da política nacional que era praticada durante a Primeira República. A chamada política do café com leite, já que os presidentes manipulavam a máquina eleitoral para sempre o próximo presidente atender as necessidades do seu antecessor. Enfim, nesse contexto todo nós temos a Revolução de 30 envolta numa circunstância onde os movimentos sociais são importantes, mas também a questão política é fundamental para que nós tenhamos de fato uma transformação no Brasil. Entre os fatores então que aceleram ou que permitem que a Revolução de 30 aconteça, nós podemos destacar, por exemplo, a grande greve que aconteceu em 1917, um momento onde os trabalhadores passaram a cobrar mais providências dos governos para que eles tivessem regulamentado a sua jornada de trabalho, tivessem direitos assegurados, enfim. Isso tudo associado também à fundação do Partido Comunista no Brasil, que de certa forma permite que a população se organize e que passe a reivindicar alguns direitos, já que, como nós sabemos, não existiam leis trabalhistas nesse período no Brasil e os trabalhadores eram, de fato, muito explorados. Mas nós também não podemos deixar de lembrar do movimento chamado Tenentismo. E o Tenentismo é importante justamente porque ele recoloca os militares como importante classe política, né? Como aconteceu após a Guerra do Paraguai, onde os militares foram fundamentais para o fim do Império e o começo da República. Ainda inserido nesse sistema desgastado já da Primeira República, nós temos o surgimento de algumas dissidências dentro do próprio sistema político, já que o Partido Republicano Paulista, ele vai ter uma oposição que surge dentro da sua organização, que é o Partido Democrático, que acelera ainda mais esse processo de tensão do final da década de 20, né? Nessa conexão política e econômica que o Brasil vivia. Esse momento tenso e conturbado da política nacional ainda vai ter alguns capítulos importantes, como, por exemplo, o governo do presidente Washington Luiz, que era paulista, evidentemente, representado pelo Partido Republicano Paulista, que ele vai ter um tom conciliador, modernizador, né? E vai trazer para o seu governo seus opositores, como, por exemplo, Getúlio Vargas, que era uma liderança política do Rio Grande do Sul e vai se tornar ministro da Fazenda no governo de Washington Luiz. Porém, o que acontece é que, para a sua sucessão, pela lógica política, o Washington Luiz deveria nomear um mineiro, né, para a sucessão. E ele vai apoiar, justamente, outro paulista, o Júlio Prestes, que vai romper com essa sucessão lógica entre paulistas e mineiros a presidência do Brasil e que vai gerar uma tensão muito grande e vai proporcionar a adesão dos mineiros à Aliança Liberal, que era o grupo de oposição à política do café com leite. Em 1929, nós vamos ter a formação da Aliança Liberal, que era justamente a junção de forças políticas que estavam fora do eixo São Paulo-Minas, que, nesse caso, eram formadas pelo Rio Grande do Sul, representado pelo candidato à presidência Getúlio Vargas, e pela Paraíba, representada pelo vice-presidente, o candidato à vice-presidente de uma pessoa. E que vão contar com um importante apoio dos mineiros, que, nesse contexto todo, haviam ficado de fora da sucessão, de acordo com a escolha do presidente Washington Luiz. Nesse contexto todo, a Aliança Liberal promove uma campanha eleitoral em tom reformista, né, em tons de desenvolvimento nacional e econômico, fundamentado na indústria, e não apenas na política de valorização do café, mas também na valorização da educação, e que era, de certa forma, muito mais agradável à população mais pobre, aos trabalhadores, do que o tom que era promovido pelo PRP. Então, nesse contexto todo, imaginava-se que a Aliança Liberal iria conquistar mais votos, né, e iria vencer o pleito eleitoral. Porém, o que acontece é que, manipulando a máquina eleitoral, o PRP garante a vitória de Júlio Prestes, e, nesse contexto todo, promove uma grande mudança de humores na política nacional, já que os políticos e as elites que estavam juntas na Aliança Liberal não vão aceitar essa vitória de Júlio Prestes tão facilmente. Veja bem, a derrota da Aliança Liberal, em maio de 1930, não foi muito bem aceita por gaúchos, paraibanos, mineiros, por tenentes, e acabou se tornando uma situação mal resolvida e com um tom de desconfiança, já que sabia-se da manipulação da máquina eleitoral. Contudo, a cereja do bolo foi justamente o assassinato do candidato a vice-presidente, né, o João Pessoa, que era presidente do estado da Paraíba, estava no Recife, né, tratando de outros assuntos, e foi assassinado em uma confeitaria por motivos particulares e motivos políticos regionais. Porém, a imprensa noticiou esse crime como motivados e como autores também políticos envolvidos no pleito eleitoral de 30, relacionados ao Partido Republicano Paulista, ou seja, os vencedores da eleição acabaram se vingando, de certa forma, assassinando João Pessoa, o que deu um novo ânimo aos derrotados nas urnas para promoverem uma transformação no país. Aí nós temos, de fato, o embrião da Revolução de 30. O desenrolar dessa situação se dá quando guarnições militares de Minas Gerais e Rio Grande do Sul passam a se organizar, os revoltosos chegam à fronteira de São Paulo, passam a contar com o apoio de movimentos revoltosos também, inclusive do Partido Democrático, que já era uma dissidência do PRP lá da década de 20, e passam a deixar a situação cada vez mais tensa, né, já que no Nordeste, a Paraíba, junto com Pernambuco, também se organizaram e conquistaram importantes pontos de apoio na região Nordeste, na antiga elite oligárquica do Brasil, o que transformava a situação política do Brasil, a sucessão presidencial, em algo totalmente inviável, ou que poderia acontecer mediante grande tensão. Na iminência de uma inevitável guerra civil, o que vai acontecer é que o presidente em exercício, o Washington Lewis, ele vai ser deposto por uma junta militar em 24 de outubro de 1930. E o que acontece é que essa junta militar vai propor um tom de diálogo, né, de conciliação com as forças políticas dos revoltosos, mas também com aqueles que haviam sido vencedores do pleito eleitoral. Porém, os revoltosos não estavam dispostos a dialogar. E aí Getúlio Vargas chega ao Rio de Janeiro, em 31 de outubro, com a alcunha de líder da Revolução de 30, o que torna a figura de Vargas muito forte e candidato seríssimo a assumir o governo brasileiro, mesmo com a derrota eleitoral. Essa situação só vai ser concluída quando Vargas, que chega fortalecido ao Rio de Janeiro, é aclamado pela população, pela multidão, e chega com o apoio dos tenentes e das elites, né, que formaram a Aliança Liberal, ele vai ser empossado presidente do governo provisório do Brasil em 3 de novembro. E depois, como a própria história já nos diz, ele vai dar início à chamada Era Vargas. Mas nesse momento é importante perceber que a Revolução de 30, ela é uma revolução política, né, que vai mudar as bases sociais do Brasil, vai dar mais direito aos trabalhadores, vai promover uma transformação no sistema eleitoral do Brasil, enfim, vai haver uma grande transformação com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Porém, fica um questionamento. O grande questionamento é com relação à produção da história, do conhecimento histórico, a partir da chamada Revolução de 30. Por quê? Os historiadores vão se perguntar, se foi uma revolução? Houve uma transformação política de fato? Qual é o papel das classes sociais nesse processo? Houve a chegada de alguma classe inferior ao poder? É claro que essas respostas todas são divergentes a partir do momento em que você procura a resposta em um tipo de literatura. Mas é importante lembrar que a Revolução de 30, ela é fundamental para que nós tenhamos um novo período histórico do Brasil. Certo? Bom, nosso momento do conceito vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é bastante atual, né, porque fala de transformações. Apesar de ter 90 anos já da Revolução de 30, é importante lembrar dessas transformações para nos motivar sempre a olhar para frente no Brasil. Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa o seu joinha. Se você acha que ele é pertinente, compartilha com um colega, compartilha com um estudante ou com o seu professor para discutir, né, para promover essa reflexão com outros olhares também. Isso é muito importante. Beleza? Então, obrigado se você viu até aqui o vídeo. Semana que vem voltaremos. Boa semana para todos e até lá. Tchau, tchau!